Uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos Nossas vidas, em minhas mãos agora, na cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora, o que é que eu faço agora? Vou mentir a loucura de nossas fotos rasgar, e o bar por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva, naquele segundo eu pensei que ia até te ouvir Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva Nossas vidas, em minhas mãos agora, na cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora, o que é que eu faço agora? Prometi a loucura de nossas fotos rasgar, e o bar por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva, naquele segundo eu pensei que ia até te ouvir Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva E aí